O que vocês sentiram quando viram o mar pela primeira vez? A sua imensidão, a sua força, a sua placidez, a sua cor azul límpida, cinza escuro, verde jade, branco pela força dos ventos, indomável, sem nenhum controle, batendo fortemente nas ondas, nas pedras, nas areias. E foi nesse ambiente que eu descobri a grande importância da flexibilidade. Essa foto foi tirada cinco anos atrás, uma semana antes do acidente, e foi nesse palco, na Baía de Guanabara, que eu tive contato com o mundo, com a força da flexibilidade, que desenhou toda a minha história de vida. Começou aos 12 anos de idade, tive uma oportunidade única de ter um pequeno barco de madeira com vários amigos, e tudo começou como uma brincadeira, uma brincadeira de criança, de jovens, que com seus barcos velhos, todos remendados e aparafusados e manicurados com lixa e tinta, que começamos a desvendar os mistérios do mar e dos seus elementos. E isso foi levando, foi abrochando uma vontade de competir, uma vontade de se aprimorar de todos esses jovens. Mas, à medida que foi passando, esse sentimento de competição, esse sentimento de querer fazer mais e melhor, foi me desafiando. E tinha a limitação do dinheiro, mas, por sorte, surgiu um barco que era, que vocês devem conhecer, que o competidor estava na Olimpíada com ele, o Laser, e era um barco muito caro, ainda é um barco muito caro, e, naquela época, a minha família, vendo aquela minha vontade de vencer, de buscar o meu sonho, se cotizaram para poder ter acesso a isso. E, a partir daí, eu comecei a buscar o meu sonho. Treinava, treinava, fazia manobras repetidas milhares de vezes, viajei o Brasil de tudo que vocês possam imaginar para poder estar nesse ambiente de competição. Lidei com todo tipo de gente e, finalmente, eu consegui ser campeão brasileiro duas vezes. Mas, essa atividade me trouxe o que é mais importante para mim, que foi o mundo da competição. Foi quando eu comecei a correr as regatas. E é o momento em que você tem que observar toda a diversidade que você está envolvido. Porque, ao velejar, você precisa conhecer, sentir no rosto a força do vento. Você consegue perceber a mudança de temperatura na água, você consegue perceber a diferença de maré, as pequenas oscilações que o vento é capaz de trazer para você tomar a sua decisão. E, dessa maneira, é que você consegue perceber as manobras que você tem que fazer. E eu quero falar de sonho. Quando você tem uma vontade, é muito mais do que uma meta, um objetivo. O sonho é uma marca que você quer absurdamente chegar lá. E é esse sonho que me move um dia de poder usar essa mão para ler, voltar a ler, poder manusear um iPad ou manusear um livro. Eu tenho encontrado as pessoas muito dentro das caixas, presas em visões históricas, presas em visões próprias, se limitando ao seu modo de ver, ao seu modo de enxergar, vendo o mundo à sua maneira. E essa visão dentro da caixa, sem nenhuma flexibilidade, é que formou as nossas guerras, que destrói empresas, destrói casamentos, destrói famílias, destrói sociedades e destrói pessoas. E debaixo, e à sua volta, tem tanta coisa escondida, tanta coisa para informar para você, e a inflexibilidade, a falta de pluralidade, te deixa numa caixa presa, sem poder ver o que está em volta e fazer uma escolha melhor. Agora, vamos aprender, a ciência tem mostrado a capacidade do cérebro de comandar um corpo humano de forma involuntária, com uma perfeição fantástica, e de se transformar, e de forma absolutamente magnífica, ele é capaz de ter uma nova plasticidade à medida em que ele toma um acidente, um acidente qualquer que seja, ele se transforma, ele se adapta à nova situação. E por que não aprender com ele e por que não fazer igual a ele? Porque a única diferença que está sob o nosso controle, o comando dessa maravilhosa peça que é o cérebro. Agora, não basta ser flexível, não basta aprender com a pluralidade, tem que ser otimista. O otimismo é uma atitude absolutamente necessária e importante para que você atinja os seus sonhos. O otimismo é que faz pessoas que não têm, que fizeram coisas impossíveis, fazer coisas se tornarem impossíveis. E eu quero, então, fechar dizendo o seguinte para vocês. A mudança é a regra, sempre foi, mais do que nunca, importante. Flexibilidade para sair da caixa e criar algo novo para criar novos horizontes. Sonhe, não pare de sonhar, porque esse foco é que vai trazer tudo, todas as energias que você precisa para chegar aonde você quer, do jeito que você quer. E muito otimismo, porque o otimismo é que te faz acordar todo dia para buscar o seu sonho. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos